E eu trouxe algumas coisas que eu costumo usar bastante e que vocês vão ver que tem a relação aí com a terra, que tem a relação com o índio, já que é um sincretismo, tem a relação com a África também. Então, vocês querem saber o que eu tenho aqui nessa bacia? Queremos. Isso aqui é poderoso, gente. Você olha, você fala, mas será? Tá? Então, é o seguinte, isso aqui eu não abandono jamais. Tá, mostra nessa câmera aqui, ó. Isso aqui eu não abandono jamais, certo? Então, o que é isso? Ai, Cris, é um crucifixo. Cadê Cristo? Não, não tem. Aqui não tem. O que tem aqui é um equilíbrio das quatro forças da natureza fora o éter. Então, aqui eu tenho um equilíbrio do fogo, terra, água e ar. Isso é um instrumento meu de benzedura. E quanto mais velho, melhor. Mais poderoso fica, né? A gente diz. E, claro, que eu não poderia deixar de trazer, que eu gosto muito também, de trazer a pena. E aí, que pena é essa? Que pena é essa? O povo da cidade tá ruim pra saber que pena é essa. Mas essa é uma pena. Eu falo pros meus queridíssimos que eu vou passando informação. Eu falo, gente, pena... Pra benzedura tem que ser pena de verdade. Primeiro não é falsa. E segundo, não é de periquito, né? Porque pegar uma pena de periquito pra benzer, ninguém merece. Então, aqui é uma pena de urubu. E depois vocês podem até perguntar por que urubu. É, já perguntamos. Já perguntamos porque você não tá aguentando, né? Então, é assim, ó. Urubu. Gente, urubu é um bicho... É um bicho forte. É um bicho que voa muito alto. Ele é certeiro quando ele desce. Ele sabe, ele calculou, ele desce mesmo e tal. É um voo perfeito pra começar. Urubu é limpo. Então, ele tem essa força de autolimpeza. Então, quando ele desce na carniça, né? Que a gente vê urubu. E a gente olha pro urubu e fala... Ai, credo! Nossa! E realmente é uma sensação que a gente tem, faz parte, porque tá na carniça, né? Mas a questão é que na carniça, depois que ele levanta o voo, ele vai... As fezes dele vão escorrer pelas pernas e vai limpar as pernas que apoiaram na carniça, pra você ter uma ideia. Então, ele é autolimpante. Segundo, graças a Deus, ele é o remédio do planeta, né? Porque se não tivesse aí... Pelo menos 90% do resto, carne que tem por aí, quem come é urubu. Você imagina essa carniça pelo planeta. Pronto, era doença de monte. Então, a gente agradece a força desse urubu, porque ele vai limpando, né? Tudo que não serve. Então, a gente sabe que o urubu tem uma força muito poderosa, de limpeza, de transmutar, né? Então, a carniça, deixa de ser a carniça, vira alimento e pronto, sumiu. Sumiu a doença ali. Então, quando a gente trabalha a pena do urubu, a gente trabalha essa transmutação, né? E entre outras coisas que na hora da benzedura a gente faz também, né? Espada de São Jorge. Espada, essa é boa, essa é grande. Isso, espada de São Jorge. Então, como já diz, espada de São Jorge, gente. Então, já vai a dica aqui, pelo amor de Deus, quando chegar o dia de São Jorge, não me venha apostando algum, né? Tá? Ou não me venha apostando algum no dia de São Jorge. Faz aquela confusão, né? Mas é o sincretismo, enfim. Mas aqui é uma espada do guerreiro, né? É a espada de São Jorge, como todas as plantas, tá, gente? Todas as plantas têm o seu poder, têm a sua energia. Ela tem a ponta como uma espada. Então, se trabalha muito o corte energético com a espada de São Jorge. A espada de São Jorge também traz aí a abertura. Abertura de caminho. Quando você vê São Jorge, tá, né? Tá abrindo os caminhos também. É o grande guerreiro. Então, se tem obsessor, eu trabalho muito com a espada e com a cruz. Muito. Isso aqui é a minha ferramenta de trabalho, tá? Vocês podem ver que não tem o... Eu gosto de Santo Antônio, eu gosto de São Bento, eu gosto... Vocês podem ver que é santo forte, né? Então, quando a gente fala de São Bento, é o santo que destruía magia negra, feitiçaria da pesada, né? E isso sempre existiu na igreja também. O que mais eu tenho aqui? A Ruda? É, a Ruda o pessoal tava falando bastante aqui. Aqui, ó, a Ruda. A Ruda é super legal também, porque... Pra quem não sabe, a cor da Ruda, a energia da Ruda é vermelha, apesar dela, né? Verdinha e tal, mas a energia é vermelha. É uma erva de descarrego, tá? Mas ela também pode ser trabalhada, por exemplo, a saúde. Então, eu já fiz vários trabalhos com a Ruda, mas um dos casos que eu tô lembrando agora, de um senhor que não abria os olhos por causa de um acidente. E já tinham dito, você não vai abrir mais os olhos. E realmente não abria mais os olhos. Um abria bem pouquinho, o outro não abria nada. Então, imagina um homem que sempre enxergou, os olhos não abriam mais. Perdeu o movimento num acidente. E o trabalho que foi feito foi com a Ruda. Entre várias coisas que foram feitas, com pressa de Arruda. Então, isso vem lá de trás, de interior e tudo mais. Você fazer com pressa, com chá leve de Arruda, pra trabalhar a vista. E quando a gente tem também a vista, que tá muito... Qual de iluminação, né? Tá ruim, a gente trabalha com a Ruda. Com chazinho de Arruda. Nossa, mas a Ruda é tóxica, Cris. Como assim? Então, calma, né? Tem uma forma. E se você quiser aprender mais, é só aprender com a Cris. E aí, a gente tem o alecrim. Alecrim, alecrim. Você não vê alecrim caído. Alecrim só vai pra cima. Alecrim trabalha a ascensão, trabalha a busca da espiritualidade. Mas o alecrim traz a alegria. Quando nós usamos o alecrim de uma outra forma. Um chá de alecrim, ele serve pra quê? Pra quem tá com depressão, por exemplo. Ele é uma erva que ajuda muito nessa questão de pessoas com depressão. Então, quando a gente fala, pelo menos da forma que eu aprendi, com índio aqui, com gente ali, com tal. Essa gama de alternativas, trazendo a energia da erva, mas trazendo a fitoterapia pra junto. E outros elementos, como lua, como sol, água de sol, água de lua. Dependendo da lua, o que a gente vai trabalhar. Então, eu não vou trabalhar uma doença muito complicada, que tá se espalhando demais no corpo, numa lua crescente, né? Eu posso trabalhar em qualquer lua, mas vai chegar na lua minguante, eu vou fazer um trabalho especial. Porque tem que minguar. E pra quem não acredita em lua, gente, lua rege. Lua rege. Eu moro no meio do mato. Quando vem a lua cheia, ah, mas aquela selva, vai criar, explode, né? Bicharada toda namorando, gritando. É a lua cheia, né? É, traz isso. Então, é a água do mar que sobe e desce, a maré. Gravidez, gravidez também, lua cheia, mais fácil de engravidar. Inclusive, tem várias formas, vários trabalhos. E eu tenho sido procurada muito pra gravidez, viu? Mulheres que não conseguem engravidar. E a primeira coisa que eu digo, olha, a primeira coisa é relaxar, né? Porque se você tá ansiosa, e você é ansioso, teu corpo tá vibrando ali, tá ácido demais. Então, quando a gente tá em ansiedade, nós estamos ácidos. E aí, não tem como engravidar. Porque o caminho desse esperma, ele não passa do início. Ele morre. Morre no ácido. É, no ácido mesmo, que é a ansiedade. A ansiedade é isso. Por isso que a ansiedade vai trazer a gastrite. A ansiedade tem tudo a ver com essas questões. E a gravidez também. E a gravidez também. E aí